Esta não é uma mensagem de ano novo. Esta mensagem é sobre os primeiros 70 dias do ano novo até às eleições. São os 70 dias que cada pessoa tem para decidir para onde vai Portugal. Está muita coisa em jogo. O plano da direita é retroceder até 2015. Foi o último ano de Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro. Montenegro era a sua voz no Parlamento, Ventura era o seu discípulo, o CDS existia e muitos dos agora liberais ainda andavam por lá. Estavam todos juntos e agora querem juntar-se de novo no governo depois das eleições. O problema deles é que a maioria do povo não esqueceu e não perdoou a austeridade, o empobrecimento, o ataque às pensões, as ordens para emigrarmos. E não esquecemos também aqueles governantes que foram logo depois sentar-se à mesa das empresas a quem venderam a energia aos aeroportos. Não os esquecemos e por isso sei que os desejos da direita para 2024 não se vão concretizar. Esse é mesmo o primeiro objetivo do bloco para as eleições, que a direita continue em minoria. Não depende só do bloco, é certo, mas nós cumpriremos a nossa parte e cada deputado, cada deputada eleita pelo bloco de esquerda, contará para isso. Mas sabemos também que nenhuma maioria é estável como mero somatório de deputados. Na maioria tem que ser um programa para Portugal e um governo que dê a certeza de o aplicar. É com essa responsabilidade que vejo os primeiros 70 dias de 2024 e a construção de uma vitória contra a direita no dia 10 de março. Nestes 70 dias mostraremos que a esquerda sabe o que quer e aponta também o que é inaceitável. E inaceitável é corrupção. Inaceitáveis são as denunciadas com aquilo que é de todos ou o que a maioria absoluta fez à saúde, na habitação, na educação. Há muita gente desiludida, é uma maioria zangada e que ainda está indecisa. Falo para essas pessoas que também sabem, por experiência, que a direita não merece o benefício da dúvida. Falo ao povo que exige respeito, consideração pelos debaixo, por quem trabalha, por quem paga impostos. Garanto-vos que contam com o bloco de esquerda. Nestes 70 dias seremos a garantia que se fará o que nunca foi feito. Subir salários, empregos para o clima, salvar o SNS, cuidar da escola pública, baixar o preço das casas. É essa a luta do bloco de esquerda por uma vida boa, pela garantia daquilo que é essencial. O bloco vai promover a confluência de toda a força necessária para esta viragem que o país tem de fazer. Pela minha parte, aproveitarei este tempo para abrir caminhos de diálogo, de clareza, de mobilização. É essa a confiança que juntará os votos para vencer. 2024 tem 70 dias e depois disso, todos os outros. Bom ano.